Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nos primeiros meses da temporada, o argentino definiu um rodízio entre o Vanderlei e o Everson. Enquanto o primeiro atuou no Campeonato Paulista e nos dois Jogos da Sul-Americana, o segundo foi titular pela Copa do Brasil. O titular do Brasileirão, porém, ainda não está definido de acordo com o técnico Jorge Sampaoli. O Vanderlei, que era titular absoluto, desde 2015 ganhou a sombra do goleiro Everson, que foi contratado do Ceará nesta temporada. E pode perder a posição na competição nacional. O Sampaoli deixou em aberta quem será o dono da posição no Brasileirão, e avisou que a dupla será avaliada nos próximos dias, os dias que antecedem a estreia do Peixe no torneio nacional. Até lá, é provável que apenas o Everson atue em partidas oficiais, já que os únicos dois Jogos antes do Brasileirão são pela Copa do Brasil contra o Vasco. Dessa forma, o Vanderlei seria avaliado apenas pelos treinamentos. Vanderlei e Everson tem estilos distintos. O Everson foi contratado pelo Ceará por 3 milhões de euros. Tem mais facilidade que seu companheiro para jogar com os pés, algo muito valorizado por Sampaoli, por conta da sua filosofia de jogo, que visa manter a posse de bola. Enquanto isso, o Vanderlei se destaca pela sua segurança embaixo das traves, além de ser identificado com grande parte do torcedor santista. As opiniões nas redes sociais, no entanto, são bem divididas. Há quem defenda aí a permanência do Vanderlei, mas Everson ganhou moral após as boas atuações na Copa do Brasil. Então, o Sampaoli está com um dilema, né? Está com um dilema bem assim que todo técnico quer ter, digamos, porque ter dois goleiros do nível que são Vanderlei e Everson não é qualquer clube que tem, cara. Então, o Sampaoli está aí com esse dilema, quem que ele vai colocar, quem que ele vai deixar no banco. Então, eu acho que isso é muito saudável também para o Santos, que é uma disputa da hora ali no gol, né? Porque nos últimos anos aí o Vanderlei tomou conta do gol do Santos. Eu acho o Vanderlei um excelente goleiro, um espetacular goleiro. Já falei isso em alguns vídeos aqui. Eu acho que o Vanderlei, até pouco tempo atrás, era o melhor goleiro do Brasil, né? Na atualidade, e só está perdendo para o Cássio no momento. Só que eu acho que essa disputa com o Everson agora vai ser bem saudável para os dois goleiros, porque o Santos aí vai ter dois atletas motivados aí, né? Um querendo a titularidade e o outro brigando por ela. Então, eu acho que essa disputa vai ser bem saudável, vai ser até bom para a equipe do Santos, porque vai ganhar dois goleiros excepcionalmente focados, né? E então, eu acho aí que essa disputa que o São Paulo está abrindo, disputa assim, entre aspas, né? Que o São Paulo está abrindo no Santos vai ser bem saudável, vai ser bem legal para a equipe do Santos também. Porque, como eu disse, vai ganhar muito em qualidade, porque os dois goleiros vão estar brigando pela titularidade ali. E eu acho que o São Paulo não pode deixar, tipo, um no banco e o outro jogando direto, porque isso também mexe com a cabeça do jogador e isso faz com que ele saia do clube. Então, eu acho que para o Santos perder dois goleiros do nível, que são os dois, não seria muito legal nesse momento, porque o Santos sempre teve aí o Vanderlei, que estava dando conta do recado até a chegada do Everson. Então, eu acho que o São Paulo não pode deixar aí de escalar um ou outro, assim, em jogos distintos, né? Então, eu acho que não seria legal também deixar um no banco e o outro só jogando. Eu acho que deveria fazer um rodízio, sim, aí, nessa parte do gol do Santos, aí, que ficaria muito legal também. O que vocês acham aí? Vanderlei ou Everson, hein? Essa é uma disputa que todo torcedor gostaria de ter na equipe, hein? Deixa aí nos comentários aí quem que você acha que deve ser o titular do Santos. E é isso aí. O vídeo vai encerrando por aqui. Espero que tenham curtido. Um grande abraço para todos, aí. Fiquem com Deus.